Ai, tem chico! Meu Deus do céu, menina! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E aí, minha tropa? Seja bem-vindos ao início de mais um vídeo. Tô aqui hoje no Steak e lembrando que se você usar o código ZEZI, você vai ganhar 100% de bônus e os bilicos químicos aí, ó, Zé! Lembrando, hein, rapaziada, cassino não é renda extra. Cassino é diversão. Se você for jogar, bota um dinheirinho que não vai fazer falta, não vai botar dinheiro do leite, do aluguel, você não vai levar o quê, Marcolinha? E gravada nas bravas, velho! É isso, então, ó, cabeça fria e coração quente pra cima! E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje com o Viena e no Sweet Bonanza. Vamos comprar já um bonuzinho de 5 mil. Então, salve, rapaziada, Viena! Fala, rapaziada, voltei aqui, vocês pediram o último vídeo, eu dei sorte pro ZEZI já, então vamos ver hoje. Ó, rapaziada, hoje o Viena vai escolher todos os slots. E ele falou pra começar aqui, depois ir no Sweet, no Hip City e depois no Sugar Twist, tropa. Mas é, sou novo aqui, como que funciona esse Sugar, esse Sweet Bonanza que está jogando. Tropa, tem que torcer pra conectar oito da mesma frutinha aqui, do mesmo, mas não tá conectando porquê nenhuma. Eu não conecto nada, Viena. Bolo de 5 mil, Viena, condição em honra amada. Olha os 10, rapaziada. Pagou 176, escolha o valor, Viena. Escolha o valor e compra. Bora, rapaziada. Ó, rapaziada, a gente tem até 500 mil no máximo aqui, no máximo. Aí, ó. No máximo. 6 mil. É, 6 mil. Bônus de 6 mil do Viena. Viena, vamos torcer, você tá sortudo hoje, parça. Ó, Viena... Porque você já começou azarado, né? Eu pensei mal, parça. Viena, último vídeo, salvou a banquinha ali no velho do raio. Boa, Blueberry, boba, Blueberry, Viena. Boa. Ui. Bomba de 2. Bomba. Bomba de... Mais bomba. Boa, Viena. Já pagou quase 3 mil. 207 vezes 28. 5 mil. 5 mil. 5 mil, rapaziada. Boa, tropa. Boa, Viena, salvou, legal. Qualquer coisa aqui. Nossa, tá caindo muito o multiplicador de A100. Você deu desparte mesmo. 390 pila, tá ótimo. Banana. Banana, melancia. Olha isso. Melancia, faltou um. Tropa, tem que tercipa... Nossa, quanto verde. Vem bomba. Vem bomba. Vem o 50x, não. Vem... Meu Deus, meu. Bomba. Respeita o Viena, rapaziada. Se vier o 50x aqui, a gente tinha forrado o mundo. 11 mil. É, moleque. Chama, tropa. Nossa, se vier o 50x aqui. Respeita, rapaziada. Respeita. Viena, se vier o 50x agora, tropa, não tinha forrado muito, velho. Tinha forrado... Faz isso aí, na calculadora, rapidão. 50 vezes 444. Nossa, tropa. Que dó, mano. Que dó. Boa. Qualquer coisa. Os multiplicadores aqui se acertaram, hein, Viena. Só o multiplicador gigante, moleque. Rapaziada, bônusinho de 6 mil reais do Viena. Pagou pra nós 19. Ganhamos o que eu perdi na última e teve um lucro absurdo, mano. Vamos agora pro Hip City. É isso aí, rapaziada. Rapaziada, tô aqui no Hip City já, ó. Bônusinho de 8.400. Não, calmou, calmou. 4.800 pra começar. Bônus comprado. O Zé dá no toque agora, rapaziada. Vamos ver se o Zé vai dar sorte ou vai ser só o Viena. Bora, bora. Se só o Viena der sorte, rapaziada, vai gravar um vídeo com a banca dele. Já avisei. Hein, Viena, você não sabia, mas tá avisado. E como funciona esses slots, Zé? Eu não sabia disso aí, não. Tem que torcer pra vir essas carinhas de gato. Ai, tropa, aqui vai ser triste, mano. Mas tem o piquezinho, se eu não der sorte aqui, hein. Mais ou menos. Pô, ah, 2x. Mas só, rapaziada. Tem que torcer pra vir mais cabeça de gato. Vi esse Wild. Vai com o multiplicador grande. 2x é muito fácil. Ai, vem embaixo, mano. Tem que vir, vem em cima, tem que vir embaixo. Última rodada. Bônus de 4.800. Pagou pra nós. 1.998, Viena. Deixa com o Viena, rapaziada. Aumenta a bet aqui. Deixa com o Viena. Viena vai escolher o valor que ele quiser. Ah, ele tá pedindo, vai ser isso aí mesmo, rapaziada. Bônus de 9.600 comprado, Viena. É isso aí. Voltamos agora pro zero. A gente tá no zero aqui. Do jeito que a gente toma em sua banca. Todo lucro se for boa. Tem que torcer, rapaziada, pra vir pelo menos uns 3, 4 gatinhos, velho. Ai, esquece, Viena. Boa, ai, podia... Se vem mais uma Fiesta, não é mais rodada. Vai 4, moleque. Tem mais um... 3 gatinhos na tela, 4x já. Boa, Viena, boa. Tem gatinho, tá muito bom, tá? Nossa, vai multiplicar tudo ali. Ai, é que multiplicou... 3.000, boa! Legal. 3 gatinhos de novo. Não, agora os gatinhos ficam, Viena. Os gatinhos ficam. Ah, tá. Tem que torcer pra agora ou vir mais um, ou esse Wilde aqui vir embaixo da boca do gatinho pra virar multiplicador. Entendi. Não, mano, vem... Olha aqui, Wilde aqui, caramba, velho. Vai pagar legal ainda, ó. Boa. Quanto que deu? 1.000. Nossa, por favor. Wilde, Wilde veio 10x, 10x, 10x. Ah, mas vai conectar muito pouco. Muito pouco, não acredito, velho. Nossa, conectando pouco. Nossa, se cai... Mas não cai embaixo, mano. Ah, tem que ser embaixo. Se cai embaixo, é porque os gatinhos estavam... Nossa, aqui pegou bastante. 3.000, boa. O ônus pago, Viena. Wilde, 10x. 10x, Viena. Ai, 10x. Meu Deus do céu, Viena. Meu Deus do céu, Viena. 60.000. 60.000, Viena. Foi... 70.000. Não, 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 não. Não, 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 não. Fiquei sem fios da tela, rapaziada, moleque. Que que é isso, moleque? Não, 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 não. Ai. 100x. Nossa, se esse gatinho tivesse mais pra cima, era o Max Win. Rapaziada, 100x. O Viena salvou na banca, moleque. Vamos pro próximo episódio, que o homem tá com sorte. Rapaziada, meu... Rapaziada, depois de uma forma absurda do Viena no Especite... Fiquei sem fio do Viena, rapaziada. Fiei aqui no Sugar Twist, que ele pediu, o homem tá sortudo, bônus de 4.200 comprado na minha mão. Na minha mão, porque o segundo tem que ser do Viena, que o homem tá aqui, tal, já, rapaziada. Ó, clima, vou deixar o clima aqui. Nem lembro como que eu tava, mas tem que ficar igual, pô. Um piquezinho hoje, hein, por favor. Piquezinho, vai ter que colar. Rapaziada, acho que eu nunca vi, juro por tudo, nunca vi 100x no Hip City. Eu tinha certeza, eu fico até triste depois que quando a gente falou de gravar aqui pra vir pra cá, falei pra ele. Eu jurava que ia ser Max Win, mano, 100x na tela, que dó. E aqui como funciona o slot, sé que você não explicou. Tem que torcer pra conectar 5 da mesma figura, porque, Zé, ó, tá vendo esses multiplicadorzinhos aqui, ó, que deu? Se conectar 5, vira o multiplicador de 2x. Se conecta em cima, vira 4x. Vai multiplicando por 2, tá ligado? Eu torcer pra conectar muito, só temos 4x lá. Se vier mais 2 desses que é ter mais rodada. Vai. Não, agora já era. A laranjinha. Vai mais um. Não gostou nada. Ai, Viena aqui vai ser. Pera última rodada, a tropa. Boa. Vermelhinho, vem vermelhinho aqui, ó. Última rodada, a tropa. Viena. Nossa, triste aqui, triste aqui, não vai ter como. Vai uma vez, vou ter que salvar o Zé. Bônus de 4.200, pagou 800, e tem que ter o Viena. Vamos salvar o Zé. Escora aí. 10 mil, rapaziada, vambora, que eu vou ter que salvar o Zé de novo aqui. Vamos lá. Bônus de 10 mil, rapaziada. Meu Deus, Viena, você tá que tá, hein. Rapaziada, a gente deu um pulo de 553 pra 621 mil. Vamos ver se o Viena ajuda a nós chegar a 700. Respeita o Viena, rapaziada. Vamos ver. Vamos. Bora, bora. Boa, conectou bem. Legal. Uma amarelinha aqui, ó. Tô, uma. Mas tá bom. Boa. Olha o coração. Nossa, mano. Tá ali em cima, não vai estourar. Ai, não vai. O coraçãozinho. Não, mano, que dói. Nossa, a tela tá muito boa, rapaziada. Tá amarela inteira, só tem que estourar, Viena, pra trazer o multiplicador pra nós. Roxinho aqui, ó. Roxinho, estoura. Ah, não. Ou três scatter também, rapaziada. A gente não pode nunca negar três scatterzinho. Coração. Nossa, um vermelho aqui, ó. Um vermelho aqui ou aqui. Boa. E agora? E agora? E agora qualquer coisa? Nada tá bom. Ai, o roxinho falou. Nossa, faltou muito pouco. Boa. Não pode passar em branco, tropa. Tem que torcer pra não passar em branco. Olha o roxo. De novo, velho. Verde estourou. Beríndias vai estourar, acho. Beríndias. Não estourou. Bom, mano, bom a Viena. Pagou dois mil ali já. Boa. Poxa, a raiva aqui não tem. Dois mil e quinta e trinta. Boa, aí, rapaziada. Dois scatter. Três scatter. Eu falei. Eu falei, Viena. Eu falei. Nossa, quase que eu arranco o dedo do Viena aqui, ó. Que eu vi três scatters. Pô, pelo meu dedo, puta. Por que é bom isso, tropa? A gente ganha mais dez rodadas, moleque. Nossa. Olha como a tela tá. Tem sessenta. Nossa, conectou muito. Nossa, esse conectado no sessenta e quatro x vai tava feito, tropa. Mas o bônus tá quase pago. E a tela tá bonita, moleque. A tela tá bonita. Tá bonita. Tem sessenta e quatro x com a tela, Viena. Ó aqui. E muito. Ah, rapaziada. Não pode passar em branco. Não passa em branco o Super Twitch. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Três rodadas em branco já. Roxo, boa. Laranja, laranja aqui, ó. Laranjinha. Estoura no sessenta e quatro, mano. É o que eu peço. Estoura no sessenta e quatro. Estoura no sessenta e quatro. Temos 128 na tela. O bônus tá pago, Viena. Bônus tá pago. O homem tá carregado. Seis mil pilha. S mais três, Viena. 128. Nossa. Viena do sessenta e quatro. Viena do sessenta e quatro, moleque. Eu amo Viena, tropa. Porra, meu Deus. Mano. Trinta e oito mil. Que que é isso? Trinta e quatro mil. Estoura no sessenta e vinte e oito, moleque. Ô, meu coração. Brota. Brota, Viena. Tá uma mega, tropa. Quatro mil. S mais duas, Viena. Vamos. Eu tô sonhando, rapaziada. Vai. Mais um skater. Mais um skater, Viena. Mais um, mais um. Ai, moleque. Aqui era Max Win. Se vê, era Max Win. Três, última rodada, tropa. Três skater. Estourou bem, estourou bem. Roxinho lá em cima, roxinho lá em cima. Boa, boa. Qualquer coisa, amarelo. Tá bom. Bônus de dez mil pagou para nós. Sessenta e vinte e três mil. Porra, Viena, salvando, moleque. Seis cento e setenta e quatro mil de banca. Vamos pro próximo slot. Dropa, chama, moleque. Meu Deus do céu. Rapaziada, tamo aqui na nova velha do raio. O Viena pediu, ele nunca jogou essa. Então, ó. Pra começar, vamos comprar um bonuzinho de cinco mil reais, tropa. Comprar, Izequio. Bônus de cinco mil reais na mão do Izequio. Calma, Viena. Não vai precisar. Isso daqui vai ser Max Win. Tá? Viena, uma coisa que eu acho que você não sabe dessa nova velha do raio. Ela pode jogar um multiplicador de mil x, parça. Mil x? Mil x. E como funciona? Como funciona? Tem que estourar oito da mesma negocinho e torcer pra vir esses multiplicadores, tropa. 2x é bom? Mais ou menos, tropa. Porque quando ela começa com 2x, ela fica com a síndrome do 2x. Só vai 2x. Isso aí, ó lá. Tá estourando nada, por favor. Boa! Amarelinho, amarelinho. Meu Deus, Viena. Meu Deus, aqui tá triste, tropa. 5x e falta S mais sete rodadas. Vou ter que salvar o zé, rapaziada. Se pegar três desses scatters, tropa, a gente pega mais rodada. Ó lá, 2x de novo, moleque. Quando ela ergue a mão, não dá nem vontade de comemorar, porque eu erguei em 2x. Boa! Pode erguer ou comemora? Coraçãozinho. Ergueu, ergueu. 5x e não estourou nada, mano. Quando ela joga, é diferente que me estoura. Ergue a mão. Ergue a mão, velho. Já ergue a mão. Ergue a mão, hein? Ó, duas luz e ergue. Ah, mergueu, tropa, que dá. 2x, ah, mano, não é possível. S mais uma, S mais uma, S mais uma, S mais uma. Boa, amarelinho, azul claro, verde, azul claro e amarelinho, ergue. Meu Deus, ergue a mão, ergue a mão, velho, por favor, ergue a mão. Era que então, tropa. Era que então ali, velho. Meu Deus, mano, se ela joga um 10x, tava pago. Viena, é você, moleque. Escolhe o valor que você quiser. 10 mil, rapaziada. Bônus de 10 mil comprado, que deu sorte na última. Mas vamos salvar o Zé de novo, que o Zé não... Hoje tá difícil, tropa. Hoje nós tá dependente de Viena. Bora, bora, rapaziada. Torcer pra dar bom, velho. Ergue a sua mão pra nós, velho. Ergue a... 6 e 2x. Puta vida, velho. Ela estourou o 5x, mano. Ergueu de novo, 2x. Meu Deus, velho. Ai. Calma, calma, calma. S mais 9 só. 100. Boa, boa. Dois coração, Viena. Ai, veio um, mas tá bom. Já pagou 1.250 aqui. Tem o 5x na tela. Boa. O coração, 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 coração. Mano, mas tá bom. Mais 5x, Viena. Temos 10x. 10x já tá bom. S mais 7. Eu torci, rapaziada. Pra estourar e ela jogar multiplicador. Não, nada. S mais 5. Estourou, legal. Já ergue. Tem que erguer. Quando é assim, ergueu. Boa, tá bom. 12x na tela. S, tá bom. Não, mas é bom aumentar multiplicador, rapaziada. Que eu não tenho nada de estourar. Azul escuro. Qualquer coisa. Mano, não veio azul escuro. Jogou. 2x não estourou. Ah, Viena, do céu. 10 mil aqui. Tá sendo enrabada. 2x, última rodada, tropa. É, não foi. Essa não foi de segunda, rapaziada. Bônus de 10 mil pagou pra nós. Vou comprar mais um de 10. Bônus de 10 mil comprado. E se não pagar, o que você vai fazer, Zé? Antes do Viena comprar, rapaziada, eu vou rodar 3 vezeszinha. Só pra dar uma mexidinha no slot, tá ligado? Bora. Bônus de 10 mil comprado. Já jogou do... Boa. 5x. 7x na tela. 7x na tela. Vamos, vamos. 208. 7x. Não faltou uma estrelinha, hein? Não tem que pegar multiplicador, tropa. Não, não. Até da 10 que tem que pegar multiplicador. Olha, não pegou mais nada, mano. Viena do céu. Tem 7x na tela. Meu Deus, velho. Boa. 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 Vai 5 rodadas. Vamos, vamos. Vai ter que estourar, né? Não adianta vir mais assim e não estourar porcaria nenhuma. Pior que aquela se não viesse esquerda, eu acho que estourou. Coração. Estrelinha. Sei lá. Ergue. Ergue. Meu Deus. Ergue. Por favor. Boa. Boa. Ergue a mão. Grame 5x. Boa. Viena. 10x aqui. 10x aqui. 17x na tela, moleque. É bom. É bom, tropa. Só estourar. Coração. Coração. Ergue a mão e coração. Coração amarelo, Ergue a mão. Ergue a mão e coração. Ai, mano. S mais 7. Ai, foi bom. Ergueu. 2x, boa. Nossa, se viesse sozinha assim. Ergueu de novo, 4x. Tá bom. Quantos x? 21x na tela. É, tem que estourar. Apaziada, esconectar e dela jogar o rádio. Meu Deus, S mais... Nossa, podia vir mais rodada. Não, mais duas, conecta. Esse mais uma, Viena. Mais rodada, mais. Mais um skater, mais um skater. Mais um skater, ergue. E Ergue a mão. E Ergue a mão. Ergue a mão, caramba. Ergue a mão, skater. Meu Deus. Escuta, nós tá surda. Bônus de 10 mil virou. Viena do céu. Se ergue agora, ia pagar muito, mano. Nós 300. Troca, ó. Antes do Viena comprar, vamos dar 3 rodadinhas aqui de 100 pila mesmo. Deixa a bete que tá. Pra quê, rapaziada? Pra dar uma mexida de slot, tá ligado? Fingir que nós não tá no bônus, pá. Jogou? 5x, imagina. 500 mil x. Viena, você que manda. Bônus do seu valor, é isso. Vamos lá. Mais um de 10 mil, rapaziada. Bônus de 10 mil comprado, rapaziada. Bônus de 10 mil na mão do Viena, tropa. Vamos ver. Deixa eu deixar o óculos aqui, que tava dando bom na cabeça. Viena, volta pra posição que você tava antes, moleque. Aqui, pronto. Tava dando bom, parça. Bora, rapaziada. Mesmo esquema. Dois amareli, Ergue. Já Ergue a mão. Ergue a mão. Já pode erguir. Ergue eu já. Já manda. Ergue eu já, agora esquece. Manda. Tem 200 pilas, você não joga no raio. Ergue essa mão. Azul claro e ergue. Azul claro e ergue. Boa. Por favor, princesa. Ergue eu. Boa. Qualquer coisa, ergue de novo. Ergue de novo, princesa. Ergue essa mão de novo. Ergue de novo. Ergue a mão de novo. É isso, Viena. Meu Deus. Dois corações e ergue. Ergue mais. Tá bom, tá bom. Treze empenças, oito. 2.760. Tá bom. Mais do que meu bônus pagou em 20 rodadas. Boa, Viena. S mais 11, tropa. Ergue a mão, princesa. Só ergue. Não tem nada pra conectar a ergue, por favor, véia. Coração ergue a mão. Coração ergueu. Coração ergueu. Coração ergueu. Coração ergueu. Ergue a mão. Um desse roda. Ergue a mão. Boa. Ergue a mão. Ergue a mão. Por favor, princesa. Ergue a mão, princesa. Coração ergueu. Não, não ergueu. Tinha 500 reais, tropa. Agora ela ergueu. Tinha 500 reais, Viena. Boa. 10x na tela. 10x, Viena. 8, 9, 10. Boa. Nossa, uma tropa tinha 500 reais. Ela ergueu. 18x, é. 2x. Ela ergueu. Nós forrava ali, mano. Que dó. Que morfete. Amarelo. Boa. Ergue a mão. Vergue. Vergue a mão. Vergue a mão. Ergue a mão agora. Agora ergueu. Ergue a mão. Ergue a mão. Ergue a mão, por favor, véia. Ergue a mão. De novo. Tinha 400. Chifruta. Pila lá, Viena. Não é possível. Era qualquer coisinha. Podia ser um 2x, mano. Boa. Meu Deus. Ergue de novo. Lua. Lua. Viena. Ergue de novo, véia. Ergue a mão. Tá bom. 365 vezes. 238 mil reais. Vamos, Viena. Bônus pago. Bônus pago. E lucrinho. E lucrinho, Viena. Agora é lucro. O que é? Faz o Clariar. Faz o Clariar, por favor, véia. Ergueu. Ergueu. Moleque. Qualquer coisa. Qualquer história. Boa. Nossa, ergue de novo. Ergueu de novo, Viena. Estrelinha. Boa. Viena, por favor, só estoura. 28x na tela. Que que é? Ai, não. Desce mais uma. Amarelo. Isso já ergue. Beleza. Já ergue. Ergue a mão, véia. Ergue a mão. Coração. Ergue a mão. Ergueu, ergueu, Viena. Boa. Existri. 8250, Viena, mano. Ai, ai, eu tô impossível hoje, rapaziada. Duas lulas, duas lulas. Lua. Meu Deus, Viena. Qualquer coisa. Estoura. Ergue de novo. Amarelo ou verde. Amarelo ou verde. Boa. Amarelo. Mano, dois skaters. Pagou muito aqui, Viena. 670 vezes 30, 40, 20. Não, eu tô impossível. Eu tô impossível. Porra, o dinheiro pagou 54 mil e a banca tá em 690 mil. Vamos, droga. Vem respeitar, moleque. É isso. Rapaziada, tamo aqui agora no Dark Unit. Quase 700 mil de banca. Então, tropa. Vamos com calma que a gente começou com 553. Mais de 100 mil de lucro. Vamos comprar um bônus de 4.800 pila aqui no Dark Unit. E como funciona, Zé? Vamos fazer pra forrar. Tropa, tem esses três tipos de palhaço. O pequeno dá o menor multiplicador. O grande dá o maior. E o mais gordinho ele dá um médio, mano. E Zé, mas como que faz pra cair esses palhaços? Tropa, tem que torcer pra cair aquele símbolo do palhaço. Esse símbolo aqui, ó. Boa. Pelo menos dois, Viena. Tem que vir dois, coladinho assim, ó. O melhor aqui é cair da ruim. O melhor é cair aqui, ó. Cai aqui. Se vier só um, vai ser muito difícil. Por favor, um palhaço no meio. Um palhaço no meio, Viena. Ô, louco. Não, é uma tropa. Mas esses palhaços tá caindo e não tá pagando nada? Porque não tá conectando, entendeu? Tem que torcer pra cair. Se cair dois, pega duas fileiras de Wild, mano. Aí fica mais fácil conectar. Mas não tá conectando, Viena. Vai ter que ser o C, homem. Vai ter que ser o Viena, tropa. Não vai ter que comprar esse mais dois. Cai dois palhaços. Dois palhaços. Que hoje eu tô impossível. Olha. Cai, cai. O menor que dava nele, mano. É o menor que dá. Boa! Ah, mas só agora, velho. Só agora, Viena. Que dó, parça. Tem que cair os dois gigantes. Dois gigantes. Vai. Vai, Zezo. 25x. 25x. Ah, só três, mano. Ah, rapaziada. 4.800 virou 439, Viena. Deixa com a Viena. É o C. Aqui, ó. É o da primeira. É isso aí, rapaziada. Bônus de 9.600 comprado. E já temos... Ah, não. Que susto. Eu falei, tem três palhaços na tela já. Que susto. Bônus de 9.600 comprado pelo Viena. Viena, torcepa. Já caiu um palhaço no meio mais rápido que der. Mais rápido que der, tropa. Agora. Viena. Boa, boa. É isso aí. 25x. 25x. 15x. Palhaço. Ai, Vieninha, se tivesse dois palhaços ali... Eu quero um palhaço, eu da palhaço. Ela ia ter sido forra. 15x, mano. Dá um palhacinho aí. Não. Conectou? E morango, se eu não me engano, Viena, é o que mais paga, mano. É o que mais paga o morango. Se vier dois palhacinhos... Palhaço. Não, mano. Não, Viena. Perdemos um 15x, tropa. Não conectou nada. Não pode. Palhacinho, mais um, mais um. Boa. Boa, Viena. 75. 5. Ai. Ai. Que quica. Rapaziada, a gente perdeu 155x, mano. 150. Mas tinha 5x do outro. Ah. Ah, mano do céu, Viena. Eu nunca tinha visto um multiplicador tão grande aqui, rapaziada. Ah, não é possível. Nossa, até desanima. Até desanima um negócio desse. Não estourar nada, mano. Mano, você foi com você. Eu peguei os dois maiores multiplicadores que eu peguei aqui no hip-silly. Não estourou aqui, mano. Tem noção a forra que ia ser? Mas ia ser muito, mano. Nossa, até desanima. Foi mal, rapaziada. Deu uma desanimada aqui, mas... Comprar mais um bonzinho de 9.600. Nossa, eu não acredito. Mais um bom de 9.600 contado. Perdemos 100. Ai, rapaziada. Dá um desanimo isso daqui. Você não tem essa. Ia ser uma forra absurda, troca. Era 155x. Qualquer coisa conectar. Se conectar sem pila, mano. Mas tava feito. Caiu um palhaço já, boa. Quer mais um? Quer mais um de cara? 15x conectou dessa vez. Nossa, mano. Começou parecida, hein? Caramba, eu não acredito. 150, eu não acredito ainda também, velho. Se caísse esses morangos aqui, mas tava rico, dia. Se caísse os morangos ali, mas tava... Nossa, mas que dó. Que dó, rapaziada. Meu Deus do céu. Não é possível isso, cara. É, eu também desanimei. Nossa, mano. Na hora que eu vi que caiu 105... Caiu o grandão e o gordinho. Eu falei, meu Deus, tropa. É agora? Até que caiu 150 lá no grandão, mano. Pelo amor, que raiva, mano. Porcaria. Pagou 480 aqui. Smy4, cara, mas é um palhaço. Pra compensar. Pra compensar, palhaço. Quer mais um cumpridão. Não, mano. Que tropa. Lá ele, hein, Viena. Ai, eu tô salvando. Não sei se você vai dar uma dessa. Vai, vai, palhaço, palhaço, palhaço. 10x, mano. Nossa, a Viena, do céu, se cai agora. 150. Não acredito, tropa. Nossa, é? Eu tô... Desanima massa. Massa. Ai, cara. Última rodada. Última rodada. E aí, então, eu nem mandou palhaço nessa. Nossa, Viena. Aquela lá era pra não forrar o mundo pra ir pra 750 mil, tá ligado? Deixa eu tentar mais... Nossa. Vou pra mais um aí, Viena. Vai, vai, Viena. Eu confio, moleque. Eu confio, moleque. Bônus de 9.600 contada pelo Viena de novo, tropa. Eu quero... Eu quero um palhação. Magrão. É, esse aí do milho, meu. Rapaziada, eu nunca tinha pego mais de 100. Eu nunca tinha pego 100x no Ripsy e peguei com o homem. Eu nunca tinha visto 100x lá e peguei. Aqui também não e peguei, só que não estourou, mano. Vem o palhaço. 192 pila. Cadê o palhaço? Vem o palhaço. Pará. Viena, tem noção? 192 pilas, multiplica, 155. Palhaço, mais um, mais um. Vai um palhaço. Mais um. Mais um no cantinho. Ai, continua, continua. Tem que ser aqui, ó. Tem que cair no meio agora, Viena. Melhor que nada. Cai no meio, no meio, no meio. Não, só um não, por favor. O Dark Unit, Dark Unit, por favor, Paz, por favor. S mais 4, Viena, mais um palhaço, por favor. Ai, mano, em qualquer lugar, então, vá... 864 vezes 3, 2 mil. Se tivesse mais um... Imagina. Imagina dar os 50... Não dá nem pra... Não ficar imaginando, você ficar remoendo, mano. Não dá nem pra pensar isso. Se cai ali, nós tínhamos... Max, a gente não tem isso. É, ia dar uma... Vai, vai. Nossa, mano, desanimou. 556, última rodada, rapaziada. É agora. Três palhaços. Vai cair dois palhaços agora. Dois palhaços. Nossa, Viena. Vou comprar mais um aqui, qualquer coisa, nós já vai embora. É, eu não, eu desanimei, eu não gostei mais desses lotes, rapaziada. Nossa, velho. Ele sacaneou muito, rapaziada. Sacaneou total, mano. Bônus de 9.600 comprado. Viena, é agora. Vamos. Nossa, mas, rapaziada, o que desanima isso, velho? Eu fico, mano, três dias pensando nessas que eu perco. Juro pra vocês. Bora. Nossa, não é fácil. Cai palhaçinho. Palhaçinho caiu no mesmo lugar, velho. Não é boa quando cai tudo no mesmo lugar. É, mas... Três seguidas no mesmo lugar. Ruas anteriores. Boa, é isso. Boa. Eu falei, cai no... 15, 15. Antes de vir um grande, moleque. Espera, aqui pagou bem. Vem o Magrisela. Três mil já de cara. Daí que é o Magrisela. O Magrisela, Viena. Daí que é o Magrisela. O cumprido, como diz o Viena. O cumprido. Bora, bora. Ó, pagou bem já na primeira. Três mil pila. Ó, boa. Tá pagando legal, velho. Se vier multiplicador grande aqui, tropa. 4.368 já foi pago. Gordinho, 25. 25, 25. Não, mano. Olha isso. Puta vida, tropa. Vem multiplicador alto. Aqui pagou dois mil. Tá bom. Quase pago o bônus, vai. Ai, se vier esse lá, um palhaço. Ai, se vier três, eu nem tinha pensado. Mas se vier um palhaço aqui, moleque. Aí vai ser forras absurda, tio. 1.800, Viena. Vamos, vamos. Manda a mão palhaço pra nós, então. 5x não, moleque. Tá vindo só cinco. Boa. Bônus pago. Bônus pago aqui, tropa. Boa. Vamos, finalmente. S mais três, vai. Um. Um do fino. Fala. Vem o Fineco. Boa. Nossa, olha isso, velho. Manda a mão. Tá conectando muito bem. Nós temos que pegar o multiplicador alto, tropa. 3.600 nessa de novo. S mais duas. Palhaço, palhaço, palhaço. 25x. Olha o morango. Não vai pegar nenhum morango. Não é possível que não pegou nenhum morango, tropa. 6.000. Mano, quanto morango. Pegamos 20x na terra. Ai. E não pegou nenhum morango. Não é possível, mano. Que dó, rapaziada. Tinha duas vezes. Era um moranguinho, Viena. Um moranguinho aqui. Nós tínhamos pagos todas as rodadas. Tá bom. 3.000. Última rodada. 24.000. Vem outro palhaço, por favor. Que é ser insano. Tá bom. Tropa. Recuperamos bem aqui, Viena. Pô, que isso? É o Zé, rapaziada. Chama. Bônus de 9.600. Pagou pra nós 26.000 reais, moleque. Vamos. É que desanimo, ó. Que era pra gente ter ganho 70.000 pra mais. Vamos ver quanto a gente foi de banca, Viena. Banquinha foi 691 reais. Viena, vamos fazer assim pra acabar o vídeo legal. Rapaziada, por que eu não vou estender muito esses vídeos? Vocês viram que a gente chegou, ganhou muito e quase deu ruim agora. Então, a gente tem 1.638 pila pra jogar aqui. Viena, ó. Vamos fazer o seguinte. Nossa, esse é... 500. Vamos começar com 500. Esse quem é fraco de coração, infarto. Vai, você é um clique cada. Já fica em pé aí. Um clique cada. Bora, tropa. Não pode clicar na bomba, rapaziada. Ai, que isso, gente. Ó, tropa. Botei mais 500 aqui. Já vou fechar esse quadrado. Boa. Vou fechar esse também, ó. Nossa, de boa deprimida. Boa, tirei. Tirei 1.664. Boa, Viena, vamos. Ó, 500xinho de novo. Vai, você vai. Escolhe uma. Vamos, então, fazer a técnica do quadrado. Vai, técnica do quadrado do Viena. Ai, mano. Olha aqui em cima, mulher. Rapaziada, mais 500 aqui, ó. Técnica do quadrado. Ó, não gostei. Eu vou meter agora. Não gosto. Esse eu não gosto, Zé. Gosto. Fileira. Técnica da fileira. Nossa, você acha que eu arrisco? Não, vou tirar. Ia perder. Eu ia tentar arriscar essa fileira aqui. Tá bom, vamos agora pra um de mil ou não. Um de 881. Daí, se perder, não vai embora. Troca. 811. É, 811 aqui, vírgula 49. Certo? Sim. 3. Cliquei a primeira. Viena, um de cara, moleque. Sem pensar. Sem pensar duas vezes. Sem pensar. Nossa, eu não gosto. Eu não gosto. Sem pensar, Viena. No cantinho. Ai, Viena, e agora? E agora? Vamos mais um. A última. Eu sei. Eu sei. Tira ou vai mais uma, Viena? Você que manda. Tira. Eu não quero clicar, não. Vamos, moleque. Nossa, Jacopo, você completou a hora. Eu fiquei com medo. Dá mó medo, né? Dá mó medo. Rapaziada. Vamos meter agora esses 264. A gente não vai descer 2.000, tá ligado? A gente vai só porque a gente lucrar, troca. 41. Bora. Comecei aqui. Sem pensar, Viena. Tem que ser, ó. Aqui, ó. Toma. Ai, que troço. Ai, Viena. Aqui. Maiu, nós tira. E agora? Maiu, no cantinho. Tirei. Ai, mano. Que dó, moleque. Troca, mas ó. Tá ótimo. Então, mano. Vamos finalizar o vídeo aqui já assim mesmo, com mais de fundo. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários se vocês querem que eu traga mais o Viena, que o cara veio hoje com tudo pra arregaçar os slots. É isso aí. Então, queria agradecer a vocês pelos 6.000 inscritos. E outra coisa, troca. Eu tenho um grupinho no Telegram. E meu Insta tá aqui na descrição. Eu quero que vocês entrem nos dois. Olha que o Insta bater mil, o Telegram bater mil e o canal bater 6.500. Eu vou fazer um sorteiozinho de 2.000 reais pra vocês. Ai, sim, hein. Que vai sair lá no Telegram. Então, bora, rapaziada. Vamos chegar. É isso. Um beijão. Até a próxima. Boa, Viena. Obrigado por salvar nossa banca. Até a próxima. E fui.